Mãe filhinha, dorme meu bem, mamãe dançalita e o bicho aí vem. Minha bruxinha de pão foi feita pela vovó, formada de um pano só, mas tem boca e tem nariz. Quando ando nos braços, me sinto mamãezinha, como é linda minha bruxinha, como me sinto feliz. Sapo puro, na beira do rio, nessa bruxinha que ela tá com frio. Quem disse que bruxinha não tem alma? Ela tem, tem vida e tem também no peito um coração. O coração é o meu, que bate em mim e bate nela. E alma? A alma dela é a alma da tradição. Mãe filhinha, dorme meu bem, mamãe dançalita e o bicho aí vem. Obrigada.